E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e hoje, como o vídeo é mais assustador, eu resolvi deixar a luz apagada. Escuro. Então, vamos ver se vocês vão gostar dessa iluminação, senão a gente volta a acender a luz do escritório da porta. Gente, esse vídeo, ele é um vídeo muito especial pra mim, porque de vez em quando a gente tá lendo um livro e a gente descobre uma coisa muito boa. E melhor ainda, é quando a gente tá lendo um livro que a gente não fazia a menor ideia, nem que ele existia, e muito menos que a gente ia gostar tanto dele. E o que acontece nesse livro aqui, que vocês ainda não sabem qual é, porque eu ainda não disse, na miniatura nem no título, é que é quando você tá lendo o livro e só quando você chega no final dele, você fala Cara, isso aqui é uma obra de arte. She's a movie star, como diria o outro menino lá. Gente, isso aqui é uma coisa que raramente acontece. A sensação que eu tive, a montanha russa de emoções lendo esse livro, até chegar no final, foi uma coisa enlouquecedora. Quando eu terminei de ler esse livro, eu falei, gente, eu não acredito que eu gostei tanto desse livro assim, porque eu tive muitas dúvidas durante ele. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu acho que é um livro, é um tipo de livro, que você precisa de um empurrão. Você precisa que alguém te ajude em alguns pontos, que alguém te explique algumas coisas, que alguém te prepare pra essa leitura. De verdade, assim, não é uma leitura difícil, não é nada demais. Mas eu acho que foi um tipo de livro, e até conversando com outras pessoas, eu percebo que é um tipo de livro que você precisa de um incentivo maior do que os outros. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer um vídeo no YouTube sobre esse livro. Porque eu acho que se a gente conseguir replicar parcialmente o que aconteceu em Sally Diamond, vai ser muito bom. E eu já adianto vocês que muitas pessoas, e eu ainda tô aqui pensativo sobre isso, gostaram mais desse livro do que de A Estranha Sally Diamond. Que foi um livro que eu fiz, também, uma leitura que eu fiz sem conhecer muito bem o livro. Um livro que eu fiz um vídeo que aconteceu, que explodiu. Fez o livro decolar e fez o livro chegar em muitas outras pessoas que ajudaram mais ainda esse livro a decolar, né? Eu acho que talvez eu tenha dado um pontapé e depois o livro foi ganhando tração, porque é um livro muito bom. E eu senti que talvez pra esse livro aqui, eu devesse fazer a mesma coisa. Não é publicidade, eu não estou ganhando dinheiro com esse vídeo. É um livro mais antigo, tô até olhando aqui. É um livro de 2016, gente. 2016. Vai fazer esse ano, esse livro vai completar 8 anos de existência. Pelo menos aqui no Brasil, né? Que ele foi publicado aqui no Brasil em 2016. Nossa, 2011. Gente. Eu tô descobrindo aqui agora que esse livro foi publicado originalmente em 2011. Gente, tem 12 anos. 12 não, 13 anos. Vai fazer 13 anos que esse livro foi publicado. Eu sinto que aqui no Brasil, aqui no Brasil, ele não aconteceu muito. Ele tem só 2.300 leituras no Scooby até hoje. Então, eu falei, bom, vamos lá. Vamos falar um pouco mais sobre Ninféias Negras de Michel Boussy. Esse é um livro francês que ganhou um monte de prêmio lá na França, inclusive. Ele já vendeu mais de 3 milhões e meio de livros. Isso há alguns anos atrás. Essa quantidade provavelmente já deve ter subido. Foi o livro mais premiado da França, da história. Realmente, é um livro que na hora que eu comecei, que eu vi a capital, que eu fiquei sabendo desse livro, eu fiquei com altas expectativas e depois eu entendi por quê. Mas eu quero que esse vídeo seja muito mais do que uma resenha. Eu quero que ele realmente seja um preparatório. Coisas que você precisa saber pra fazer essa leitura, tá? Eu, obviamente, vou dar as minhas opiniões e vou falar aqui o que eu acho, sem spoiler. Mas eu acho que o objetivo maior é isso. É a gente fazer alguma... ajudar vocês a embarcarem em Ninféias Negras assim que possível. Pra começar do começo, eu quero dizer mais ou menos como que esse livro surgiu na minha vida. Porque eu não sei vocês, mas eu até tinha... Eu já lembrava um pouco da capa desse livro, mas eu nunca tinha levado muito a sério. Porque, assim, esse nome, Ninféias Negras, já não diz muita coisa. A capa também é extremamente genérica. Eu nem sabia o que que era Ninféia. E eu acho que 99% das pessoas que vão ver esse vídeo também não vão saber o que que são Ninféias. E aí, até que eu tenho um clube do livro, né? Não sei se todo mundo sabe. Eu falo até com uma certa frequência aqui. Eu tenho um clube do livro que acontece com os apoiadores aqui do canal. Por favor, apoie o canal, gente. A gente caiu da nossa meta. Eu estou a 89% só da meta. Então, por favor, não deixe de apoiar o canal. É muito importante. Nesse momento onde, né, eu perdi Scubli. 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 Eu preciso muito da ajuda de vocês. Então, apoiem o canal. Porque, assim, de todos os benefícios de apoiadores que tem, o mais legal, o que a gente sempre... É sempre muito bom. É sempre muito divertido. O livro sendo bom, o livro sendo ruim, é sempre muito incrível. É o nosso clube do livro. Que acontece pros apoiadores que apoiam com 25 reais ou mais, né? Tem 25 ou 30. O de 25 reais você já consegue entrar no clube do livro. E a gente faz uma live todo mês. E como é que funciona, mais ou menos, a estrutura do clube do livro que eu organizo? Os apoiadores escolhem... A gente abre um formulário. E aí, os apoiadores sugerem um livro. Todo mês, eles vão lá no formulário e sugerem um livro. E aí, hoje a gente tem 300 e poucos apoiadores, se eu não me engano, por volta disso. 400 apoiadores. Essas pessoas vão lá, sugerem livros. Eu recebo essa lista e eu faço um crivo e escolho 6 livros dessa lista. Que fazem sentido, né? Que são livros que eu não li, livros que eu tô afim de ler e tal. Separo 6 livros ali. E a gente faz uma outra enquete durante a live. A gente faz uma live mensal, que é quando a gente discute o livro. E a gente faz uma enquete. E aí, as pessoas votam durante essa live pra gente decidir qual vai ser o livro do mês. E aí, apareceu lá, Nem Fé e as Negras. No formulário, uma pessoa tinha feito a sugestão. Que foi o Iago, que é um apoiador de milhões de anos. Seguidor aqui do canal de muito tempo. Sempre pego, assim, livros que eu não conheço. Entro na Amazon, dou uma lidinha ali pra ver qual que é o livro, a sinopse. E eu li a sinopse desse livro e achei muito interessante. Resolvi colocar na enquete. E quando eu li a sinopse pra todo mundo, todo mundo ficou tipo assim... Votamos. Esse livro quase não ganhou. A gente teve cento e poucas pessoas que votaram. Ele ficou empatado com um outro livro até o último segundo. No último segundo, ele virou e ganhou a nossa enquete com um voto só de diferença do segundo lugar. E aí foi que a gente leu Nem Fé e as Negras ao longo do mês de fevereiro. E aí, descobrimos essa grande pérola da literatura mundial. Um livro francês que não é um tipo de, também, de país que eu leia tantos livros assim, né? Enfim, vamos lá pra sinopse. E depois eu vou falar pra vocês como que foi a montanha russa de emoções. Até eu decidi que esse livro é incrível, foda pra caralho. E que eu ia fazer um vídeo pra ele, independente de dinheiro, de público, de qualquer coisa. E nem sei se as pessoas vão assistir esse vídeo. Porque resenha sempre é muito difícil, né? E até porque ninguém sabe que livro é. Eu já vou fazer um suspense exatamente porque se eu falar que é Nem Fé e as Negras na miniatura, ninguém vai querer assistir. Então, calma. Você sentou aqui e não sabia qual era o livro, agora você vai sentar e vai prestar atenção no que eu vou falar. Bom, Nem Fé e as Negras vai contar uma história que, grande parte do cenário, ele é um cenário real. O livro se passa em Givorni. Givorni é um vilarejo próximo de Paris, ali na França. Onde Monet, Claude Monet... Eu vou falar muito francês, tá? É uma língua que eu falo muito bem. Mentira. Monet tem uma casa, uma coisa maravilhosa ali. Um palacete que ele construiu, né? Uma verdadeira mansão que Monet construiu ali. E grande parte, a maior parte, assim, esmagadora dos quadros que Monet pintou foram pintados ali em Givorni. Porque ele tem um jardim maravilhoso que, inclusive, é super visitado até hoje, né? Um local de visitação turística e tal. Muita gente vai pra lá. Inclusive, muita gente que pinta vai pra lá pra se inspirar. Porque Monet era um pintor impressionista e a parada dele era pintar a natureza. Então, ele gostava muito de pintar a natureza. E, basicamente, todos os quadros dele são ele reproduzindo, né? Imagens da natureza que ele via a linha de Givorni. Inclusive, os quadros mais famosos e mais caros de Monet são chamados de ninféias. Porque ninféias, aí eu já vou dizer pra vocês o que que são. Ninféias são flores. Que elas aparecem meio que numa água, assim, num laguinho, sabe? No meio de vitórias régeas ou coisas do tipo, ou uma folhagem que aparece na água. Vou até ler pra vocês exatamente. Elas são perenes, tuberosas, aquáticas emersas e caducas. Eu não sei o que que são caducas. Quer dizer, eu sei o que que são caducas, mas eu não sei o que que são caducas pra flores. São popularmente conhecidas como ninféias ou lírios d'água. Tanto é que o nome do livro em inglês chama Black Water Lilies. Na verdade, a ninféia, ela é todo o conjunto, né? Não só essa folha verde, que é tipo uma vitória régea. Com a florzinha que nasce dela ali, colorida e tal. Enfim, e que boia na aguinha ali. E aí, em Giverny, aconteceu um crime. Um cara chamado Jerôme Morval. Ele aparece morto na beira de um riachinho desses, né? Não é um riacho profundo, não é nada. Eles até chamam de regato. É uma corrente d'água pequenininha. Ele levou uma facada no coração. Ele tava com um traumatismo crâniano na cabeça, né? Lógico, no crâniano. E ele tava com a cabeça submersa nesse riachinho. Ele teve três possíveis mortes ali. No coração, na cabeça e afogamento. A polícia vai chegar, vai começar a investigar o caso. E aí, a gente vai conhecer três personagens muito importantes pro livro. Uma é uma das grandes narradoras do livro. Que é uma senhora de mais de 80 anos. Que mora numa torre de um moinho. E que fica ali no... Meio que ela tem uma visão muito boa do vilarejo. Porque é a única torre. Ela tá sempre na torre dela, vendo tudo que acontece em volta. Tem a professora da escola. Que é uma mulher de mais ou menos 36 anos. Que se chama Stephanie. E tem uma menina de por volta de 11 anos. Que se chama Fanette. Essas três mulheres, elas estão envolvidas nesse crime de alguma forma. E elas sabem mais ou menos o que aconteceu. O que tá acontecendo ali. Eu vou ler pra vocês um trechinho logo do prólogo do livro. Pra vocês entenderem como que o livro é bom. Porque o prólogo desse livro é incrível. Vocês vão ler o prólogo desse livro e vocês vão ficar completamente viciados. Eu fiquei com medo de não entender muito bem. E aí eu comecei a escrever no bloco de notas. As coisas principais que eu li nesse prólogo. Tipo, o nome das pessoas. A idade. Onde elas moram. Mas bobeira. Depois eu descobri que não precisava de nada disso. Mas enfim. Já começa assim. Num vilarejo, viviam três mulheres. A primeira era má. A segunda, mentirosa. A terceira, egoísta. As três, tão pouco, tinham a mesma idade. De modo algum. A primeira tinha mais de 80 anos e era viúva. Ou quase. A segunda tinha 36 e nunca havia traído o marido. Ainda. A terceira estava prestes a completar 11 anos. E todos os meninos de sua escola queriam ser seu namorado. A primeira só usava preto. A segunda se maquiava pro amante. A terceira enfeitava os cabelos pra que voassem ao vento. A primeira, a mais velha, era dona de um belo quadro. A segunda se interessava muito por artistas. E a terceira, a mais jovenzinha, pintava bem. Muito bem, aliás. Todas as três consideravam o vilarejo uma prisão. Um grande e belo jardim, mas cercado por grades. A bem da verdade, a terceira, a mais jovem, procurava um pai. A menina de 11 anos. A segunda buscava o amor. A primeira, a mais velha, sabia coisas sobre as outras duas. Uma vez, no entanto, por 13 dias apenas, as grades do jardim se abriram. Os jardins de Giveroni. Muito precisamente de 13 a 25 de maio de 2010. Mas a regra era cruel. Somente uma poderia escapar. As outras duas precisavam morrer. Era assim que tinha que ser. Aí tem mais aqui. Estranhamente, os policiais só se interessaram pela segunda mulher. A mais bela, que é de 30 e poucos anos a professora da escola. A terceira, a mais inocente e a mais jovem, teve de investigar sozinha. A primeira, a mais velha, a mais discreta, pôde observar todo mundo com tranquilidade. E até matar. Três mulheres vivendo num vilarejo. A terceira era a mais talentosa. A segunda, a mais esperta. A primeira, a mais determinada. Na sua opinião, qual delas conseguiu escapar? A terceira, a mais novinha, chamava-se Fanette Morel. A segunda era Stephanie Dupont. A primeira, a mais velha, era eu. E aí o livro começa exatamente no primeiro ponto, né? Porque ela fala que o livro ali se passa em mais ou menos 13 dias. E aí o livro vai, né? E aí você vai ver o crime, né? O assassinato do cara. E a polícia chegando. A polícia investigando tudo, falando com todo mundo da cidadezinha, etc, etc. E o envolvimento dessas três pessoas, dessas três mulheres, nessa história toda. Isso é de sinopse que vocês precisam saber. Aconteceu um assassinato num vilarejo. Que é um vilarejo que tem uma conexão ali com o Monet muito grande. E essas três mulheres estão envolvidas de alguma forma. E elas sabem mais ou menos o que aconteceu. Mas só uma delas vai sobreviver no final dessa história toda. E aí, gente, eu vou contar pra vocês mais ou menos. Quando eu comecei esse livro, eu fiquei, meu Deus, que delícia. Esse livro tá muito bom, tá muito bom, tá muito bom. Aí, ali no decorrer do livro, foi quando o problema começa a acontecer. E foi por isso que eu conversei muito com os apoiadores, né? Porque todo mundo leu junto e eu queria saber as opiniões de todo mundo. E eu tava vendo que no grupo de apoiadores tava um bafafá durante esse mês de fevereiro, por causa desse livro. Abandonei. Não aguentei. Tá muito chato. Só vou ler porque é do clube. Não vou ler mais. Desisti. Abandonei em 10%. Abandonei em 20%. Abandonei na metade. Eu não posso abandonar o livro, né? Eu tenho obrigação de ler o livro até o final, de qualquer jeito. E aí eu fui lendo o livro, comecei o livro e falei, gente, por que as pessoas não tão gostando? Eu tô achando uma delícia. E eu comecei a entender a galera que tava abandonando. Eu comecei a sentir, é, tá um pouco difícil. Assim, pra mim, o ponto é, não tava difícil de entender. Eu tava entendendo tudo que tava acontecendo. É um livro de investigação policial. Os policiais tão fazendo uma investigação. E é lógico que todo livro de investigação policial, isso também, a gente precisa se preparar quando a gente vai ler um livro desse. É natural, gente, que na metade do livro esteja uma grande confusão, uma grande bagunça. Porque se fosse tudo muito fácil, tudo muito claro, não era um livro de suspense, né? No meio, é uma zona, ninguém sabe o que tá acontecendo. Tem uma pista, vai lá e vê que aquela pista não fecha. Aí vai num outro lugar e descobre aquilo ali também num casa. Aí fala com uma pessoa, é aquela pessoa não é. Aí fala com outra pessoa, aquela pessoa também não é. Então, assim, no meio do livro, você tá tipo assim, não tá aí, a gente tá indo pra onde? É natural, é normal. Então, a primeira coisa é, calma. Se você não tá acostumado a ler thriller, não tá acostumado a ler suspense, tem que ter calma. Porque a metade do livro de thriller e suspense é uma confusão mesmo. E ela existe exatamente pra que o livro no final tenha uma amarração incrível. E você fale, puta merda, né? Eu não esperava por isso. Essa é a graça do livro de suspense. O livro de suspense, bom. E além disso tudo, o livro, ele tem uma vibe na metade ali dele. Que eu tava percebendo, que eu tava sentindo. Que é uma vibe bem Agatha Christie. Quem gosta de Agatha Christie vai amar. Quem não gosta, pode ter alguma dificuldade ali nessa metade do livro. E eu digo isso porque eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade com Agatha Christie. E por que eu tenho dificuldade com ela? Primeiro aquela coisa do cozy mystery, que eu não gosto, né? Que é a coisa do suspense policial, mas que não é tão violento, que não é tão agressivo. Que tem uma coisa meio fofa ali. Mas o ponto principal nesse livro, que eu acho que se compara a Agatha, não é a coisa do cozy. Mas é a vibe muito teatral. É uma coisa muito afetada, sabe? É uma coisa meio, senhores entrem por essas portas. O que queres dizer, senhor? Em seu dia tudo é muito teatral, né? Tudo parece que você tá vendo uma peça de teatro. Parece que você tá vendo uma novela das oito. Mas obviamente, em Agatha Christie, a gente precisa dar as devidas proporções. Porque são livros escritos há mais de cem anos atrás e tal. Era uma outra forma. As pessoas se comportavam de uma outra forma, né? As pessoas falavam de outras formas, né? As pessoas escreviam de outra forma. Então, quando a gente lê Agatha Christie, a gente tem que levar isso em consideração. Realmente, não dá pra eu comparar Agatha Christie com a autora de Ação e Sally Diamond. Ou com o cara lá, o AJ Finn, que escreveu lá o livro da Mulher na Janela. Ou mesmo com o Stephen King. Não dá pra eu colocar na mesma proporção, porque são escritas de momentos diferentes. Mas tudo vai se encaixar e tudo vai fazer sentido. Porque eu também fiquei com esse incômodo na minha cabeça do tipo... Mas eu tô achando que tá muito Agatha Christie. Mas o ponto, gente, é que quando você chegar no final desse livro, realmente tudo vai fazer sentido e tudo vai se amarrar. Eu tava, na metade desse livro, eu tava assim... Ah, hum... Não é ruim, mas não é bom, não é incrível. Eu tava assim... Três estrelas. Vai ser um livro com três estrelas. Talvez, dependendo do final, vai ser um três e meio. Mas não é um livro que eu leria de novo. É um livro que eu não vou recomendar. Gente, eu tava assim. Por isso que eu falo. Uma montanha-russa de emoções e algo que eu tenho pouca experiência. De você ler um livro que ele não tá incrível. Ele tá bom, mas ele não tá incrível. E no final, na amarração final, na hora que tudo se explica, que você entende o que aconteceu, quem matou, por que matou, como matou, onde aconteceu, etc, etc. Quando isso tudo se amarra, esse livro se torna uma obra de arte. É de uma complexidade. É de uma genialidade. É de uma capacidade artística desse autor. Além de tudo, ele é um livro que traz essa energia, essa vibe de pintura, de arte, do Monet. Tem um trabalho de pesquisa. Um trabalho... E é uma coisa muito curiosa, né? Foi muito interessante fazer esse paralelo. Porque Monet é o único pintor que eu gosto. Conheço e gosto. Porque eu sou zero... Essa pessoa da arte, né? Quadros, etc. Eu até tava brincando na live que a gente fez. Quando eu vou pra museu e tal, mesmo fora do Brasil. Eu faço aquela coisa bem... Bem rápida, sabe? Eu vou dando uma olhada aqui e ali. Principalmente pintura. Eu até gosto mais de pintura do que de outros tipos de arte no geral. Artes plásticas, etc. Eu gosto muito da pintura. Mas não é todo pintor. Não é... Nem sempre a coisa me pega tanto. Mas fazendo um paralelo aqui. Por que que eu gostei de Monet? Por que que eu gosto de Monet? Por que que eu conheço Monet? E não conheço nenhum outro pintor. Eu não sei ninguém. Não consigo diferenciar a arte de ninguém. Eu vim de uma realidade muito pobre. Assim, não vou dizer que é muito pobre. A gente não passava fome, né? Não acontecia isso. Mas eu vim de uma realidade de uma classe média bem baixa. Ali no limiar. Minha família toda morou por muitos anos junta. Porque ninguém tinha dinheiro pra morar sozinho. A minha mãe morou por muitos anos com a família. E eu morei por muitos anos com a minha avó, com a minha mãe, com a minha tia. Juntos no mesmo apartamento. De 40 e poucos metros quadrados. Então assim, referencial de arte, zero. O referencial de arte é novela. Eu tinha 10 anos de idade. A minha mãe tava num emprego um pouquinho melhor. E um pouquinho melhor. E aí ela conseguiu levar a gente pra morar num apartamento. Eu e ela. Apartamento capenga que existe até hoje. Assim, a minha rua, vários prédios lindos. O meu prédio era o mais feio. Horroroso. Mas a gente foi morar lá. E minha mãe não tinha muito dinheiro pra decoração e tal. E ela comprou uns quadrinhos no Carrefour. Olha isso. O Carrefour, aqui em São Paulo, eu não sei se tem. Mas no Rio de Janeiro tem Carrefour e hipermercado, né? Que vende de tudo. Vende pneu, vende comida. Vende de tudo. Minha mãe comprou esses quadrinhos assim no Carrefour. Acho que foi no Carrefour, se eu não me engano. Que eram uns quadrinhos bem pequenos assim, que reproduziam algumas obras de arte e tal. E ela comprou uns quadrinhos do Monet. Então, a minha memória é uma memória muito afetiva desses quadros do Monet lá em casa, né? E aí, ao longo do tempo, da vida, eu fui pesquisando mais sobre o Monet e tal. E quando eu viajava e quando eu comecei a olhar, eu comecei a gostar muito do Monet. Exatamente porque era o porra do quadro que eu via toda vez que eu chegava na minha casa. Que era um quadrinho que ficava exatamente na nossa entrada de casa. Bem pequeno. Esse quadrinho já se perdeu, eu nem lembro mais qual que era o quadrinho. Mas então, tive uma conexão também afetiva com o livro. Não de achar que o livro é bom por causa disso. Mas eu tive uma conexão afetiva porque o Michel, ele traz muito essa coisa do Monet pro livro, né? Essa coisa da obra de arte. De como a obra de arte vale muito. Ele fala isso. Um quadro de Uniféia do Monet vale, tipo, 25 milhões de euros. É tipo assim, mais de 125 milhões de reais. É um prêmio da Mega Sena, um quadro. Então assim, é uma parada que tem uma importância mundial muito grande. E eu acho que o autor, ele consegue trazer um thriller. Que é uma parada tensa, um crime e tal. Mas ele consegue jogar ali, ainda tem um romancezinho ali de leve no livro. E ainda por cima, ele traz toda a história da arte. E o Monet, não só o Monet, mas de vários outros pintores. E vários outros pintores do impressionismo também. E eu fiquei tão apaixonado. Aí quando eu estava chegando para o final desse livro, eu fui pensando assim. Peraí, tá? Ahn, me conte mais. Ahn, então eu tô entendendo. Aí eu fiquei com um pouco de raiva. Porque eu fui tão feito de trouxa nesse livro. Que aí, quando ele começou a me explicar. Primeira coisa que eu tive é raiva. Isso acho que é um outro comportamento que a gente também precisa tomar cuidado quando a gente lê thriller. Especialmente quando a gente não tem o hábito de ler livros de suspense. O objetivo do autor é fazer a gente de palhaço, né? É fazer a gente de trouxa e mostrar pra gente que nada do que a gente achava era a realidade. Tem uma outra coisa ali que a gente não enxergou. Então esse é o lado foda de ler um livro de thriller bom. Só que muita gente que não tá acostumado com o gênero. Quando isso acontece, fica com raiva. Fica assim, ah, tá inventando. Ah, forçou. Forçou a barra. Forçou a barra por likes. E é isso que eu falo, porque a gente tem que tomar muito cuidado também. Quando a gente raciocina sobre tudo na vida, né? Porque o nosso primeiro pensamento, não necessariamente, é o correto. O senso comum vem daí. O senso comum vem muito desse lugar de... Eu nem pensei 10 segundos, eu já quero tirar uma conclusão. E, às vezes, calma. Calma. Como eu sou obrigado a ler até o final, porque é o clube do livro e eu preciso mediar a discussão. Eu fiquei, tá bom, vai lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E aí, quando o autor, ele vai amarrando. E aí, meu filho, a coisa vai vindo de todos os lados, assim, ó. Todos os lados. E aí, o negócio, tum. Chega no final, e é um final tão bonito, que me fez refletir sobre tantas outras coisas da vida, sabe? De novo, acho que até conectando com alguma coisa que eu falei recentemente no outro vídeo, que eu nem lembro mais qual que é. Lembrei agora de qual conexão que eu tô fazendo. Conexão com o filme de vidas passadas. Sabe o filme Vidas Passadas, que eu concordo na Oscar? Eu falei dele no vídeo aqui do canal. E falei também um pouco nas outras redes, mas aqui no canal eu falei com mais detalhe, né? E é exatamente essa vibe do coisas que acontecem na nossa vida, que vão moldando o nosso futuro, obviamente, né? Mas que a gente vai, depois que o tempo passa, a gente olha pra trás e fala Putz, se não tivesse acontecido aquilo, aí aquilo não teria acontecido, aquilo não teria acontecido, aquilo não teria acontecido. E a nossa vida, ela é uma grande peça de dominó que vão sendo derrubados, né? Hoje eu faço muitas essas reflexões, porque hoje eu tenho o que olhar pra trás, né? Quando a gente tem 20 e poucos anos de idade, a gente tem muito pouco pra olhar pra trás. A gente acha que tem muito, mas a gente não tem. Quando a gente tem 30 e poucos, a gente tem mais coisa pra olhar pra trás. Quando a gente vai 40, 50, 60, eu não quero nem imaginar, que eu vou ficar tipo... Várias reflexões na minha cabeça. A gente vai fazendo essas reflexões, vai olhando pra trás e vai enxergando como pequenas coisas vão fazendo, vão mudando a nossa vida como um todo. Eu acho que a gente tem que chegar nessas conclusões cedo, pra gente não chegar nessa conclusão quando a gente tem 80 anos. Porque esse livro tem essa personagem de 80 anos. Pra mim, ela é uma personagem muito foda. Porque a amarração desse livro final mostra exatamente esse lugar de como coisas vão acontecendo ao longo da nossa vida. Muitas vezes coisas que a gente não tem nenhum controle, não são coisas que a gente decidiu, não são coisas que a gente queria que fosse daquela forma. Mas elas foram acontecendo e levam a gente pra um lugar. Às vezes é tarde demais pra gente conseguir reverter isso. Pra gente conseguir ter uma realidade que a gente sempre quis ter e nunca conseguiu. E eu acho que essa é uma das maiores reflexões que eu faço hoje em dia, né? Eu não quero ser um idoso que olhe pra trás na vida e pense assim, nossa, eu podia ter feito XYZ e não tive coragem, não tive vontade, não tive força. Eu acho importante a gente fazer essa reflexão de agora pra gente não chegar na velhice com arrependimentos, etc, etc. E eu acho que esse livro me levou muito pra esse lugar no final, no finalzinho dele. Além de muitas outras coisas. Eu tô falando aqui de uma reflexão pessoal, mas nem precisa, assim. É um livro que ele se amarra de uma forma tão incrível. E você vai entendendo, eu acho que vai ter muita gente que não vai entender, talvez, tá? No final desse livro. Porque realmente, quando você vai pensando e vai lembrando, tudo vai se conectando. Tipo assim, ontem, eu tô gravando esse vídeo na terça-feira e a live foi ontem na segunda. Ontem na live, eu já, eu já, algumas conclusões eu tirei durante a live. Tipo, falando sobre o livro, eu, nossa, teve aquilo, né? Nossa, realmente. Aí hoje, tipo assim, dia seguinte, eu ainda estou tirando conclusões sobre esse livro. Eu ainda tô chegando e falando, nossa, por isso que ele fez aquilo. Porque senão, a personagem não poderia ter, sabe? Tipo, então, gente, eu não quero ficar me estendendo, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. E eu não quero, até me sugeriram que eu fizesse uma versão, né? Fizesse um corte e desse spoiler nesse vídeo. Mas eu não quero dar o spoiler do que acontece. Porque eu sei que vai ter um monte de gente que vai ver o spoiler e não vai ler o livro. Porque só quer saber o que acontece e não quer ler o livro. E nesse caso aqui, diferente de Trono, Jacotá, blá blá blá. Eu quero que vocês leiam. Mas eu quero que vocês leiam com calma. Não é pra engolir tudo de uma vez só. Não é pra ficar tirando conclusão antes da hora. Leia o livro até o fim. Entendam a história com calma. Prestem bem atenção nas coisas que vocês estão lendo. Porque no final, as pontas vão se amarrar. Mas se você não prestar atenção no decorrer do livro, quando chegar no final, você não vai ver todas as pontas sendo amarradas. Porque você perdeu as pontas lá atrás. Entendeu? Esse é um outro livro incrível para ser relido. Eu falei isso. Gente, eu quero reler esse livro em algum momento. Daqui uns dois, três anos, mais ou menos. Eu quero reler esse livro. Porque eu já quero ler esse livro sabendo do final. Porque eu acho que vai ser também muito bom. Porque eu acho que eu vou prestar atenção em muitas outras coisas. O Iago, que foi esse apoiador que indicou esse livro, ele releu o livro junto com a gente agora. Porque ele já tinha lido antes. Ele indicou já tendo o livro. Já tendo lido o livro. E aí ele decidiu reler o livro agora, né? Pra live. E ele falou, cara, eu peguei outras coisas que eu não tinha pego da primeira vez. Então assim, eu acho que isso é uma massa. Reler livros é muito bom. Fiz um vídeo recentemente pro TikTok falando sobre isso. Eu gosto muito de reler livro. Uma coisa que eu não fazia antes, que eu não gostava de fazer. Hoje eu tenho descoberto o verdadeiro valor, o prazer de reler um livro. E você conseguir descobrir tantas coisas que você não descobriu na primeira. Ainda mais esse tipo de livro. Porque ele é contado com vários pontos de vista. E indas e vindas. E, sabe, várias coisas. Que quando você chegar no final e entender o final, você vai querer reler do começo. Pra entender, pra pegar todas essas pontas que o ator amarra só no final. E você vai ver o trabalho incrível de construção desse livro. E aí eu entendi. E eu falei, cara, eu tava assim, por que as pessoas gostaram disso? Por que as pessoas gostaram disso? Vem muito de uma arrogância, às vezes, da gente. De achar que eu sou fodão. Que, nossa, eu enxerguei o problema do livro que ninguém enxergou. E aí depois, quando acaba, você fala assim, agora eu entendi por que esse livro tem um monte de prêmio. Por que esse livro vendeu 3 milhões e meio lá na França. Enfim, em outros países também. Por que ele é um livro tão importante e tal. E aí fez todo sentido pra mim. E eu fico muito triste de ver um livro tão legal desse. Foi publicado em 2011, ele só chegou no Brasil em 2016. E mesmo assim, quando você olha pra ele no Scoob e tal, ele não teve um impacto aqui no Brasil. Mas eu acho que é nome ruim e capa ruim. Eu acho que esses são dois pontos principais. Mas eu espero que vocês consigam, depois desse vídeo, quebrar esse preconceito que a gente tem natural. Que não é um preconceito que a gente tem em intenção. É uma coisa que acontece natural da nossa cabeça. Pega o livro, leia o livro. Vá até o final do livro. Vocês não vão se arrepender. Se não gostarem, é porque não entenderam. Leiam de novo. Comecem do zero e leiam de novo. Incrível. Eu acho que pra quem já lê Thriller, pra quem já lê Suspense, vai ser ó, delícia. Pra quem não lê Suspense, ele é um livro um pouquinho mais difícil, tá? Sally Diamond é muito mais fácil. Acho que Sally Diamond é um livro muito mais fácil pra quem não tem, não lê o gênero. Esse já é um pouco mais complexo. Mas eu achei esse livro realmente de uma genialidade absurda. Eu fico assim, sempre muito na dúvida do tipo, ah, será que eu gostei mais de Sally Diamond? Eu acho que Nem Feias é um livro mais complexo. É um livro que tem muito mais a acrescentar. Embora Sally também tenha outros pontos muito importantes. Porque Sally, a personagem, ela é tipo, foda. E ela tem, passa por um monte de coisa. E é legal a gente fazer essa reflexão. Mas eu acho que esse livro aqui, ele é muito mais complexo. Mas ele nem parece ser tão complexo assim. Ele tem uma simplicidade, mas que o autor dá uma complicada. Que eu gostei. É isso, gente. Sério, ouçam essa dica. Vamos fazer Nem Feias Negras acontecerem. E arqueiro, se estiver vendo esse vídeo, façam uma edição com uma capa mais bonita. E mudem esse nome. Não dá pra mudar o nome, né? Eles não vão mudar o nome agora. Mas assim, essa capa preta genérica, né? Não chama muita atenção. Mas, enfim. Vida que segue. Leiam. Espero que vocês amem. Vocês gostem muito. Deixa aqui nos comentários se eu te animei a ler ou não. Se você já tinha lido. Se você gostou, se não gostou. Se não gostou, por favor, não tumultuar. Se não gostou, de novo, eu já te disse. Releia. Leia mais livros do gênero. Vocês vão gostar. Bom, tô brincando, tá? Vamos falar que eu tô sendo arrogante agora no final. Porque quem não gostou não entendeu. É um meme. Dá um like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Manda esse vídeo pras pessoas. Manda pra todo mundo. Poste nas suas redes sociais. Manda pras pessoas que vocês acham que vocês vão gostar. E se lerem o livro e gostar, postem nas redes sociais de vocês também. Que leram o livro. Pra mais pessoas se animarem a ler também. Vamos fazer uma corrente de Burrana e Feias Negras pra frente. Porque precisa, tá? Um beijo. Até o próximo vídeo.